A CIDADE NO BRASIL 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 Tô passando mal. Próxima vez, pai. Fica quieto. Você vai acabar com eles daqui? Ferdinando! Tá olhando o quê? Ele me escolheu, acredita? Ah, você tá aí. Você tem mesmo que ir? Tenho, claro. Seu pai vai lutar pelo sucesso na área. De todos os touros, esqueceu? Sei disso. Que tenho? Não entende, Ferdinando. É o sonho de... Bom, é... É ruim se não for o meu sonho? Olha, Ferdinando, você ainda é filhote. Quando você crescer, seus sonhos vão mudar. Tudo vai mudar. Durão que o seu coroa. Eu garanto. Não brinca. É? Vou te falar o que vai mudar. Você vai ser maior e mais do... Vai entrar naquela arena e vai ser o campeão. Eu posso... E quando chegar a hora... Ah, Ferdinando. Você é campeão sem ter que brigar? Sim pra você. Juro. Eu queria que o mundo fosse assim de nós, filho. Você entende? Mas... Não é assim pra nenhum... Tá na hora. Não vai. O quê? Aquele matador não tem... Eu vou lá. Você vai voltar. E depois que eu vencer, eu vou voltar pra cá e vou te ensinar todos... É a menor chance, sacou? Saquei. Os meus golpes até... Os secretos. Os meus golpes até... 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 Pai! 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 Aquele touro era frouxo! Eu sou! Aprenda! E os frouxos nunca vencem! Ser forte! O que você está fazendo aqui? Volta para dentro! Vamos, pequenininho! Não, vamos! Volta! Volta! Você vem aqui! Um bezerro saiu! Pega ele! 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 bear voz Ife! Pega ele! Pega ele! Cida ele! Cida ele! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Que cara estranho Fertinando Você não devia Você está aqui Agora ele age como um touro Está tudo bem, está tudo bem Ele não vai machucar ninguém Temos um problema aqui Meu bebê A fera pegou meu bebê Uma fé Fera, ponte Eu tô ali do bebezinho Sai da fé Sai da fé Eles acham que eu sou a fera Você tem se olhado nos Feras Fertinando Volta pra fazenda Eu vou segurar eles Fui ultimamente Ei, não me deixem falando sozinho Ai, não Põe 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 Tchau 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 Por favor Não Espera aí, Nina, Nina Ednando, Ednando Nina Ednando Ednando Não 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto